Vamos mostrar aqui uma fábrica de shoyu da marca Marmã Local bem precário, falta de higiene absoluta E segundo consta são vendidos em vários supermercados aqui de Araçatuba e região Que é o frasquinho que eles acabaram de embalar E aqui as etiquetas Tem nada, nada de higiene, de asseio, nada O pessoal da vigilância está aqui Olha só pessoal O shoyu aí que iria ser engarrafado Olhem só Olha lá Música 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 Música